Vamos, eu passei aqui para dar um bom dia para vocês, dizer a vocês que vocês, que Deus abençoe cada um de vocês, que abençoe o dia de vocês com um dia de vitória, um dia de paz e de renovação. Oi gente, olha eu aqui, foi tanto tempo. E aí como é que vocês estão, eu estou sumida, mas eu aparei, desde quando eu estou aparecendo, né gente? Estava à correria, não estou tendo tempo para vir aqui para gravar, ai estou fazendo aqui, para gravar, para falar com vocês, mas eu estou com muita saudade, muita saudade de gravar, mas eu tenho tempo, estou na correria, gente. Cheguei a pouco tempo, cheguei a pouco tempo. Aí estou acrescentando aqui umas coisas, né? Fazer um café para a gente tomar, um café delicioso, super louco dele. Colocou, eu preciso fazer um cuscuz aqui, gente, cuscuz já está pronto. Colocar um cuscuz aqui. O que está aqui guardado, apenas não tem um tempo que eu guardei esse cuscuz. Coloquei na geladeira, aí hoje eu vou tomar café com ele, vou dar uma boa. Esquentar ele no micro-ondas. E comer com frango. Agora eu boto no micro-ondas aqui, ó. Aí, gente, o cuscuz eu coloco aqui no micro-ondas. Para ele ficar bem. E aqui estou tendo aqui, para eu saber, está bom. O cuscuz eu coloco aqui, eu vou esperar agora o... Eu vou guardar. Esperar para eu fazer o café, ajeitar o café. Então, é isso, gente. Eu aqui, né? Na cozinha. Ajeitando aqui as coisas, gente. Ajeitando aqui um... Um café, eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Fiz esse franguinho para eu comer com o cuscuz. E aqui eu estou fazendo aqui água no fogo, fazer café, ó. Franguinho, não sei se vocês estão dando para vocês, viu. Franguinho aqui. E aqui eu vou fazer o café. Está ali a bagunça, mas eu vou organizar ali. Hum. 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 Gente do céu. Tem muita coisa para contar para vocês. Muitas coisas que estão acontecendo. Mas são coisas boas, né, gente? Porque Deus é bom, Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Aí eu estou aqui colocando o meu café. Já vai depois eu vou deixar aqui. Vou tomar um banho para depois eu tomar café. Um banho para depois eu tomar 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 um banho para Vamos lá. Arrumando aqui, gente, colocando as roupas, tirando a roupa do varal, tô colocando aqui no guarda-roupa, né? Então, já fazendo as coisas um pouquinho, um pouquinho, pra não juntar, né? Aí a cama tá assim, eu saí de manhã, só fiz botar a coxa, esticar e pronto, tá assim. A sala também tá limpinha, tá organizada, passando o jornal, gente. Nós vamos aqui, né, gente? Vou agora ajeitar meu café, gente, que é de prática. Vou tomar café agora. O café, gente, já ficou prontinho. Eu já tô de comer banho e agora eu vou tomar meu belo café. Maravilha, gente. Olha que maravilha. Cuscuz com franguinho bem passadinho, né? Um pouco passado, ó. Que delícia. Vamos jantar comigo, gente. Ó o dia, gente, lindão lá fora. O céu como está esse pedacinho aí que dá pra vocês verem. Eu tô ajeitando aqui as coisas, gente. Antes de eu sair, eu ajeito as coisas. Não vou tirar essa roupa não, vou deixar ela aí. Tá escuro, ainda é... É cedo, que tem uma calça que eu coloquei no varal. Aí a roupa que eu lavei. Aqui tá assim, gente. E vamos aqui tomando esse cafezinho, esse menorzinho, gente. Tomando o menor. Olha como eu deixei minha cozinha. Minha cozinha ficou assim e eu lavei os pratos tudo. Só tem esses talhas, esses garfinhos aí, mas ainda vou lavar antes de sair. Aí tá aí, já lavei. Só que quando chegar eu guardo a cozinha daqui, só tem essa panela aí. Vou deixar aí mesmo. E tá assim, cozinha toda limpa, que eu limpei toda, gente. Tá tudo organizado por aqui, gente. Tô mantendo minha casa limpa e organizada. E aqui tô eu com meu café, tomando meu café. Aqui também nesse quarto, ó. Tá tudo limpo, gente, ó. Tudo arrumado. Tudo nos seus lugares, né? Ó. Dia lindo lá fora, dia maravilhoso, dia que fez o Senhor para nossas vidas. Os coqueiros estão lá. Nem uma folha não se move. Tá tudo paradinho, mas é cedo ainda, gente. É cedo. Ó quem fez outro ninho lá, gente, ó. Naquele cantinho ali, tá vendo? Ali tem outro ninho. Ela abandonou aquele dali. E agora já fez outro ali, ó. A sabiá, sei lá como é o nome do pássaro. Fechar aqui, né? Porque eu vou sair. Vou puxar a cortina. E aqui tá assim. Quarto. Eu deixo sempre esticadinho. Aí, aí. Tá tudo organizado, gente. Minhas coisas, minha casa. Minha casa, né? O meu cantinho. Aqui na sala também, ó. Arrumei. Onde tá minha caneca ali? Que eu tô tomando café, gente. Eu andando aqui, tomando café. Mostrando pra vocês. Como está minha casa que vocês gostam de ver. Gostam de ver como é que eu deixo minha casa. Meu banheiro, vou mostrar. Fiz uma limpeza, uma faxina desse banheiro essa semana. Lavei tudo, ó. Olha eu lá no espelho. Olha eu lá, gente. Aí, arrumei tudo. Organizei tudo. Vocês gostam de ver. Aí, ó. Tá tudo limpinho, gente, ó. Tudo limpo. Aí, ó. Tudo organizado. Deu uma faxina nesse banheiro. Eu tava imundo esse banheiro. Eu dei uma faxina nele. Aí, ó. O peito todo. E é isso, gente. Vou mostrar pra vocês como é que tá a minha casa, que vocês gostam de ver. Gente, olha eu aqui pra terminar o vídeo, gente. Que eu termino. Que eu comecei ontem esse vídeo. Quando eu cheguei, eu comecei esse vídeo ontem. E agora eu já tô aqui, ó. Prontinha pra trabalhar, gente. Já é outro dia, né? Que eu fiz esse vídeo. E agora eu já tô pronta pra trabalhar. Hoje é outro dia. E aí, vamos na força de Deus. No poder de Deus. Na graça de Deus. Só passando por aqui com esse vídeo. Só pra dizer a vocês que eu tô bem. Que tá tudo bem comigo. Tá tudo na paz de Deus. Que Deus tá no controle. Que mais um dia que começa. Que devemos agradecer a Deus. Por tudo que Deus tem sido nas nossas vidas, né? Deus é fiel. Deus é maravilhoso. E eu continuo contando com as orações. Com a compreensão de vocês. Com o amor de vocês. Que vocês moram no meu coração. E vocês estão comigo sempre. Sempre, sempre comigo, gente. Só pra mostrar um pouquinho só. Pra vocês não esquecerem de mim. Não esqueçam de mim, gente. Que eu estou aqui. Beijo no coração. Ficam com Deus. Ficam na paz. Até o próximo vídeo. Quem sabe, né? Faremos novos vídeos. Apareçam aqui mais vezes. Com a fé em Deus. Porque Deus é bom. E Deus é fiel. E Deus é fiel.